Na valente terra nordestina Mesmo depois do cangaço, as histórias continuam, pois muitos pesquisadores nessa área ainda atuam, enfrentando até apuro, e para descobrir um furo, as suas camisas suam. E onde eles atuam, eu estou sempre atuando, pegando as prosas dos outros, e em poesia transformando, pois versai minha praia, mas para fugir da raia, proseio de vez em quando. Neste cordel vou citando um dos causos do sertão, que envolve tiroteio, cangaceiro, confusão, volantes, coitos, terrenos, e um grupo de nazarenos, os calos de Lampião. Uma grande confusão se deu entre cangaceiros e Clementino Quelé, um sargento aventureiro, que cometeu o desplante de ingressar na volante, depois de ser desordeiro. Quando era cangaceiro, recebeu nomeação de Tamanduá Vermelho, nomeado por Lampião, e era muito valente, mas deixou a sua gente acusada de traição. Quando deixou Lampião, o traidor desordeiro, se alistou na volante para combater cangaceiro, e perseguindo cangaço, provocou estardalhaço, matando o ex-companheiro. Brigando no tabuleiro, Quelé saiu baleado, sem poder guerrear mais, teve que ser carregado, muito embora reclamando, por não estar guerreando, teve que ficar deitado. Estando imobilizado, recebeu a informação de que Quintino Quelé, um soldado de seu irmão, da volante para a Ibana, em um partido de cana, caiu sem vida no chão. Com a morte de seu irmão, Clementino se enfesou, mesmo estando ardendo em febre, da cama se levantou, limpou seu equipamento, munição e armamento, e a lutar se destinou. Muitos combates travou, com bandos de Lampião, cinco anos de batalha, tiroteio e confusão. Um lado ameaçava, outro lado praguejava, e difunto em profusão. Gritava assim Lampião, e hoje você não passa! Quelé gritava do outro, tu tá fazendo trapaça? Enquanto a bala zunia, desaforvinha e ia, dos dois fazendo pirraça. E continua a chalaça, de volante cangaceiro, um soldado é atingido, com um tiro bem certeiro, ao lado de Clementino, que o fez perder o tino, lá mesmo no tabuleiro. Quelé abriu o berreiro, e aumentou o tiroteio. Lampião reconheceu, que o negócio tava feio, chamou o bando e fugiu, pra o riacho do navio, pra escapar do perneio. O tranco ficou mais feio, pra o bando de Lampião. O grupo dos nazarenos, estava na região, volante se reagrupando, grupos se organizando, piorando a situação. O bando de Lampião, em Pernambuco acorçado, pelo grupo nazareno, e que ele é do outro lado, no solo paraibano, começou a fazer plano, para não ser dizimado. O estratagema adotado, foi o de se refugiar, pulando de coito em coito, sem poder se demorar, de vez em quando surgia, logo desaparecia, para confronto evitar. Mesmo sem querer brigar, mas isso não teve jeito, pois Clementino Quele, com a vontade no eito, estava no seu encalço, e ali qualquer passo falso, o fracasso tava feito. Se agora não tem mais jeito, então nós vamos brigar. volantes e cangaceiros começaram a atirar, tiroteio, xingamento, gente morta, ferimento, e o fumaceiro no ar. Como era de se esperar, três cangaceiros feridos, e dois cangaceiros mortos, no meio do alarido, Antônio Ferreira, irmão do capitão Lampião, falou então decidido, estamos quase perdidos, acho melhor arribar, é hora de escapulir, para o bando não fracassar, os macacos da volante, numa fúria apavorante, querem nos desmantelar. Mal terminou de falar, grande silêncio reinou, o sangue corria a rodo, se ouvia grito e dor, se houve baixa de um lado, também morreram soldados, e a volante recuou. Quele então planejou, se embrenhar no sertão, e atacar a família, do famoso Lampião, e invadiu o terreno, da volante Nazareno, os calos de Lampião. Recebeu contradição, do volante Euclides Flor, cabeça dos Nazarenos, que lhe desaconselhou, a não mexer com ninguém, pois eram gente de bem, por aquele interior. Porém, Quele não gostou, da resposta que ouviu, do volante Nazareno, em seguida, deduziu, que Nazareno era forte, podia encontrar a morte, juntou a tropa, e sumiu. Na Paraíba surgiu, com todo o seu contingente, disposto a matar coiteiro, era o que tinha na mente, novamente o Nazareno, e bloqueou o terreno, chegando na sua frente. Clementino descontente, quase perdeu a razão, pois ia para a fazenda, de um famoso do sertão, Raimundo Nogueira, um rico, que era Nogueira do Pico, coiteiro de Lampião. Devido a intervenção, do volante Nazareno, nome Davi Jurubeba, que aplacou o veneno, de que ela é com sua besteira, salvou Raimundo Nogueira, e bloqueou seu terreno. Esse grupo Nazareno, que perseguia Lampião, também barrava que ela é, com sua obstinação, que era perseguir coiteiro, também matar cangaceiro, para vingar o seu irmão. Enquanto isso, Lampião, que no Pernambuco estava, seguia sua rotina, de que ela é se distanciava, e esta obstinação, de vingar o seu irmão, cada vez mais se enganava. Jurubeba lhe explicava, que aquilo era ilusão, Nogueira do Pico, era um pacato cidadão, trabalhava honestamente, e nunca livremente, ser coiteiro de Lampião. Com aquela afirmação, o sargento Clementino, desistiu daquela ideia, de perseguir Virgulino, e ficou desiludido, por não haver conseguido, vingar o irmão Quintino. Música de Abertura do Pico,